Ei quebrada, é o seguinte ó, se você pegar uma batalha e pegar dois pauzinhos e ficar assim ó Você vai fazer a batalha pegar fogo É quebrada, se você quer ver as batalhas que pegaram fogo, a gente separou algumas rimas aqui pra você E vamos pra nossa lista de salves aqui, porque todo mundo tá sabendo que nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente é pro Matheus 31 e o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigada aí quebrada Quem tá falando é TH, do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo É nóis Ei irmão, eu sei que nóis representa a cidade Mas antes de ganhar, fale algo de verdade Porque eu quero 30 mil, também quero ganhar meu salário Mas antes disso, gritará o do necessário O que? Pegar rimado junto Mostrar o quanto cês é limitado e cês é escroto Não me leva a mal, se você quer evoluir Então fale pela sua rima, só rime por si Só rime por si, você vai conseguir Então fala pra ele parar de citar o nome de quem não tá aqui Aê, pode ir pra, mas você tá aqui Mas também parece que não tá Pode crer no fode, se tá o nome de quem tá aqui não pode Tá ligado fode, tá ligado Manoel Fim Você saiu da carrocinha, só pra poder apoiar pra mim E quem que era o clichê? Sou eu ou o parceiro que tá do lado de você? Não entende nada, mano, é sem deboche Mas nem citou o terceiro E olha aqui Aê, como que não pode? Aê, aê, aham Aê Não faz sentido 3, 2, 1 Aê, 90 Como que não pode? Na sua primeira chance cê veio citar seu pai A cara de São Paulo é o gordinho do Peri O filhote do César e o filhote do Curi É o rimo que o amor É o passeio da terceira É o filho do Salvador Trindando o terceiro Eu tô na minha quebrada Chama o show do Orochi Jones Você não tá rimando nada Jogando pra evoluir Cê quer falar demais Mas agora vou te dizimar daqui E daí Dá-se um cheque pro Macron e um cordão de Mipipi O cordão de Mipipi João Paulo tá aqui batendo lá de São Gonçalo Avisa para o César, o cachorro saiu da carrocinha Tô fazendo estrago nas ruas de São Paulo Dê, dê, dê Rima de 3, 2, 1 Mais uma rima dos outros é trágico Manda mais uma pra poder fazer red-trick Pede música no Fantástico A diferença entre nós dois é que eu ganhei dele e você não Só que quem falou foi eu, meu camarada Sua decorada você mandou para a pessoa errada Orochi fez música pra você Eu falo no tri, balão Subiu, só para depois sumir Balão do Orochi do Salvador Só pra ganhar Quer se aparecer, você quer se apropriar O Prado chega e te põe no seu lugar Se não fosse o JP, você era um projeto de tempestade E os Bate e Bate E os Bate e Bate Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de Queim e Mabel Quanto eu creio cara de mal Tá olhando no meu olho? Pode crer Observa o brilho no olho Que você nunca vai ter Não mesmo, porque o brilho que você tem É de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus amigos Você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô pôndo a mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C E para de ser Me sinta de screen É porque toda hora cê trava E eu acho que cê dá dó Tô correndo no octógono Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondim Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rimamando Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rima boa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Só tem pra ele, caralho Oh, 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 oh Oh, cê sabe que esse cara é um fudido Push line foi horrível Fala o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Melhor que sendo a cópia de você Respeita o Nick e tudo o que ele vai fazer Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão Uma rima do César Duas rimas do Magrão Ele tem três aldeias de trio Isso aqui todo mundo ouviu Mas quem te carregou ano passado Olha pra cá Hoje tá no meu trio Ele falou até do nacional Cante, você já esqueceu Única vez que cê me trombou na seletiva Foi você que perdeu Oh, 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 oh Mas cê não é sujeito homem O JP falou do sintonia aqui no microfone Lá tem o MLK Lá tem o MC Tony Só que aqui na aldeia Bota tudo no meu nome Oh, 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 oh Decorada de uns dias Essa ele escreveu como se fosse a profecia Sintonia Eu causo um fim Tiveram que inventar uma série Pra você ganhar de mim Tudo bem? Só que no final de tudo, mano Cê sabe que agora eu faço no fix Até porque Quando eu ganhar e bater nesses três Você já pode passar o pix Cê não entende? Desmerece falar de tudo que eu já fiz Foi sendo um seu vestibado na batalha Que eu parei na Netflix É verdade Mas pra mim seu freestyle é comum JP dando surra no Dante Acho que tá no top 1 Aí, mano Cê não sabe Eu te ensino como fazer rap Faz sentido seu vulgo C LLK Porque cê não é homem Sempre foi moleque Só tem vibe pra eles Aí, aí Você fala do Sintonia Me dá náusea Foda-se o do Evo Porque o cut é o melhor Da minha aula Ei Eu botei a Natália de Guimar na TV E pela sua quebrada autora E você fez o quê? Mas não é a sua cara Não é só a sua Que tá na televisão Realmente é do Sintonia Tá perfeita essa atuação Quando cê vai virar MC Sem a maldade cê toma pancada Na Netflix tá na Sintonia Na BDA a temporada cancelada A batalha é uma atuação Até porque a gente tá fazendo O protagonismo de um campeão Ele falou da Sintonia Peço que altere Porque é o meu trio Que faz rima fora de série Rima fora de série Aqui pra essa plateia Igual no Sintonia Hoje você tá na Sineia Por isso que eu te quebro E eu não vou dar boi É o melhor da Vila Aurite Em São Paulo Quando foi? Tudo bem, tudo bem Só que no Pino deu no além Ele nunca foi Oh, 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 oh Ei Tudo bem, tudo bem Só que no Pino deu no além Por isso que agora é só daqui Que é em cutting E no Evo Cê vai perder de novo E sabe pra quem? Pra Lemis que falarete Essa aqui é a pinta, parceiro Você precisa de trevo Até porque quem vai perder O Noevo, o Noevo, o Noevo O Noevo, o Noevo, o Noevo Eu lidero, lidero, lidero Aí, rainha do tio Lá Tá sentindo esse 2 a 0? Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Pelo contrário Eu tô ligado Que vocês caem igual efeito dominó Tomou 2 a 0 Eu disse que eu lidero Vamos matar ter coelho Numa cajadada só Ei Rima na hora Eu sei que vocês não pota Sabe muito bem que agora Você é um idiota Vai perder pra nós Então anota Alô, irmão, batá Pelo jeito Eu vou ter que passar o Jota E o bate-bate, rapaziada Obrigada Que caralho Conceito Jota Pô Rapaziada Rapazi 3 2 1 fö I'm the ст I'm the stream Ordinary And my I always I I она I I I I I I É, eu disse que cê tava no sintonia E você tá decorando essas rimas faz um dia Falou de estadual, fim do ano nós conversa Enquanto eu fui pra três, você vive de promessa Eu não vivo de promessa, porque eu não sou prefeito Eu vivo de história, parceiro eu sou sujeito Pra três estadual, então se acostuma Nunca foi campeão, não vale... Vale nenhuma! Eu nunca fui campeão Pelo menos eu fiz parte da competição O tubarão não ganhou estadual E a categoria de base que é ensina profissional Eu desço aqui, você não esquece Profissional sou eu, tô na FMS E você não tá, por isso cê é otário Eu não tenho estadual, cê tem quantos aniversários? Ué, mas foi porque eu não participei Não é como se eu tivesse vindo e não ganhei Falou da FMS, eu demonstro suor Ei JP, quem ri último ri melhor Por isso que eu ri primeiro, tá ligado? Eu foi tipo os maloqueiros Eu chorei no passado, verdade no seu plus Ditado de maloqueiro, chora agora e depois Não, eu vou mudar rapaz Você chorar agora e depois vai chorar mais Falou da FMS, achando que era forte Lá tem kickback, aqui é kickbox E se eu amo essa cultura, como odeia ditadura E grita que IP Você chegou até favorito, só que agora se fudeu Eu mando só uma rima que você não entendeu Porque hoje você vai conhecer o Cels Eu já espanquei o Orochi, imagina o que eu não faço com o Neo Tá bom, mas olha, o Neo é o MVP Só uma notícia, o Orochi não tá aqui Ou melhor, eu vou mandar pro povo O Orochi tá ali no camarim Já pode ir lá babar seu ovo Por que que eu vou babar o ovo se eu ganhei dele? Agora nessa base meu mano se assemelhe Eu não vou babar ovo Ô seu imbecil, eu ganhei coisa do Orochi Coisa que você nunca conseguiu Aí família, humildemente agora eu vou rimar Se eu falasse do Leozinho ele ia começar a chorar Mas falou do Orochi, eu rimo o tempo inteiro Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro Ah, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa Porque se levou agora eu me sinto em casa Você falou do Leozinho, olha só que coisa feia Você já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia Ah, tá vendo? Sem simpatia, agora ele se doeu Vocês viram hipocrisia Então amigo, você não deu duro Você levantou no passado e nós manteve no futuro Ah, você manteve no futuro Só que agora né meu mano, aqui já tá obscuro Mas esse foi seu erro, aqui é o seu demente Você morreu no futuro porque esqueceu do presente É, eu esqueço do presente mas isso não foi vão É por isso que agora você vai ficar no chão Você tomou uma surra na improvisação Toma JP, já pode fechar o caixão Eu quero muitas palmas Muitas palmas Olha aí caralho Isso é minha caralho Peso não desinca a obra nesse final O peso não desequilibra aqui nesse final Ronaldo Gordo foi peito a campeão multimal Big Michael Gordo trouxe seu primeiro nacional Campeão nacional Você é o MC Posse Eu sou a sua barreira Casse em 2012 Eu vou fazer história Mas demais sem ideia Fazendo história eu ganho na primeira aldeia De novo só entonação A tática dele é essa Vocês prestaram atenção Aí ele foi marchando embora É o andar do Negrela Quem não rimar no ringue Desfila na passarela Rimas em 3, 2, 1 Rima! Eu não rimo no ringue Desfila em passarela Também estou acostumado a manter esse Nutella Não é de passarela Você é o sequela Porque eu sou Black Panther E sou a voz da favela Ei! Ele é a voz da favela Não vira nem seu nome Quer pula na garela Imitando o Johnny Enquanto a inspiração Eu estou mais pro Zulusão Quem nasceu pra ser Negrela Nunca vai ser Negrão Demorou Falar que eu imito o Johnny Posso imitar Mas eu sou sujeito homem Já que eu sou o Johnny Eu vou falar pra tu Eu vou descer do palco Pra enfiar a pimenta no c... Vai! Rimas em 3, 2, 1 Pimenta no cu dos outros Papo de federastia Esse cara negrela E fala que é cria Te espanquei na minha quebrada Quando você foi em codia A pimenta no c... Tá ardendo todo dia 3, 2, 1 Mas eu já volto Nesse beat você vai perder Me bateu em codia Mas hoje vai ser Já perdeu na aldeia Olha o pretexto Ou seja Pimenta no c... Dos outros É refresco E os bate, bate E os bate, bate E os bate, bate, caralho Vem com nós, porra Cê tá louco, tio Cê bateu na aldeia, porra Odeio, caralho Odeio, caralho Hoje o Prado te espanca Cê se perde da trilha Eu vou ter que te amassar Dentro desse rig Pra representar da família E a girassol Você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que essa banda é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essas horas rimas Que eu mandei alguns anos Você é a florzinha Eu mastigo igual o Mac feliz E aí florzinha Eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac feliz Da hora que você tem tom Só que o Mac também tem um brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo caralho? É desse jeito é meu suor Cê mandou as rimas minha Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave vou bater em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo Vai furar moletom Vou já tirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma Da minha cima eu vou tá na história Do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pra te atirar nesse chão Você quer que eu atire Quem quer? Gripom, gripom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rima Gripom, gripom É o ZMC de Guarulhos Sou flow, sou flow Vou tomar a coça Porque a pintora do Prado Haki é muito notona Você tem o flow, tem presença Mas o meu tio tem história E o ZMC da noite Eu não acho tão legal Por dentro você é um menino Por fora Marra e cara de mal Essa parada Tá entendendo? Eu sou cabra da peste É da hora que você é cara de mal Nossa cara da zona leste E os matemate? E os matemate? Cadê? Que caralho? Tiago contra a craque na aldeia Cê já conhece essa história Por isso que agora Eu mando a rima Que vai ficar nessa memória Ele sempre fala do Leozinho Você sabe que eu não deixo pra depois Se contenta na aldeia crau Que você sempre vai se assombrar De nós dois Na sinceridade Todo mundo aqui sabe Que isso nunca foi verdade Falei de nacional Mas eu tô calmo e meu monge No quesito carreira Quem que foi chegar mais longe? Quem que foi chegar mais longe? Cala a boca o seu ridículo Cê tem 30 anos de idade E tem a metade dos meus títulos Sem desmerecer Todo mundo sabe Que eu que represento esse pé Eu não tenho 30 Tenho 27 Seu pivete Toda vez que eu faço um garço Versace igual o canivete Você já é fraco Então se acostuma Depois que cê cresceu Cê não rima um p*** nenhuma Eu não rimei elas p*** nenhuma Cala a boca Você nunca revigora É craque Eu acho que agora Você nunca mostra a história Cê tem 27 E agora eu vou causar teu fim Cê pode fazer até 50 anos de idade Que cê nunca vai ganhar de mim Só que eu falo pra depois Nosso placar na aldeia Que eu saiba 4 a 2 Você ganhou mais Aqui é irrelevante Cê ganhou a pequena Eu levei a mais importante Você lembra a mais importante Quando que isso eu não sei Agora eu já Vou te matar no meu mando Esse aqui é a lei Você tentou bater de frente Só que cê pagou de b*** Sempre que eu pisar na aldeia Eu vou ser o terror da cês b***a Sinceramente Um, dois e três Dois, um Rima Essa diferença Eu sou adulto Você é feto O terror das respostas Contra o MC completo Tá ligado? E nessa cena em troço O título que eu mais ganhei Foi minha coroa, tá engolhosa É que vai É só tem a cara aí Vamos lá, daquele jeitão Rima tem três E três E dois E um Vou fazer dessa batalha Igual um jogo de maquininha Se o trio é três Rucão Ganha de vocês Fichinha Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro A derrota O fracasso e a frustração É verdade A derrota e a frustração Mas aí, meu amigo Você vai ver no fim da noite Quem é o campeão Você falou que ganhar de nós É fichinha Os três melhores do Brasil Você perdeu pra três Jucão na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não É verdade Não, mano Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Rima em três Dois Dois Oi, oi, é Os três melhores do Brasil Por isso você não viu Por isso que agora você passa a mão Só que a gente tá no mesmo palco E a Rima te culpa igual Diferente mesmo, meu parceiro Por isso que isso é incoerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei Porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus E realmente tubarão Já passei o fracasso A derrota e a frustração Dei a grota por cima Assiste de pé Minha rima e a superação Como você fala de superação Se anunciar no meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente No meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional Oh 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 Os melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de bar Numa marra de garoto Você só tá arrumando O título do pau dos outros Mas aí, Tubarão, você tá pronto pro que eu tenho pra te matar? Você também nunca foi campeão, então quando você for, você pode falar Aí, menina, você não entendeu, essa breve sobreveu Foda-se de onde tu é raia, o MVP nessa porra sou eu Tudo bem, só que no final de tudo você não entende o que eu vou fazer na Dini Free Então olha na sua frente, a primeira mulher a tirar o seu título de MVP 2, 1 Eu lembro da BD há 5 anos, por isso eu digo uma improvisada Coça com o Nacional do Picão, porque JP, sozinho você não é nada Não, não, não é com o Nacional do Picão, JP sem eu, várias vezes já foi o campeão Eu sou a braba, grito pra o caralho, tá chacena de Nadine Quem você pensa que você é, só pro eu, porque a Nath não tá aqui Que rima furada, eu acho que esses caras já tão de palhaçada Ele tem Nacional, isso que eu anuncio E seu Nacional, eu tenho 3 dessa de trio Eu não tô no estadual, só que agora é minha vez Você lembra Tubarão, só espera mais uns meses Igual eu falei do Sintonia, né não fuleiro Agora eu tô lá e é batendo nos seus parceiros Cadê o Bate-Bate, rapaziada? Cadê o Bate-Bate? Sensacional Pai caralho, pai caralho Pai caralho Em cada frase, em cada passe eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu rio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e excedo a prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no alambrado Vai tomar no... Você doce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha, meu parceiro Rima de 3, 2, 1, Rima! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É Rua de São Paulo e eu matando mano underground Matando mano underground com essa rima patética Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, tô ouvindo bandeirinha Se cê quer ganhar, repetindo assunto A culpa não é minha Ae, que rima feia E o que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora, quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia, a bola vai ser Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo Quero ouvir mais 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas na minha ceia Muito bate-bate Muito bate-bate Muito bate-bate Aê, satisfação, boa noite Rimas em 3 Rimas em 3 2 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje cê acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Vem Vem Vai me guardar no bolso, ó Olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu vestido? Ei, não adianta reclamar não, ó Você tá achando ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado Jamais Vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali É só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Manda o polém Quis gargirar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem É Tá ligado? É o desafio é jurado É Desafio de novo depois do ser amassado É Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você Bata o balão Bata o balão Bata o balão E aí Agora entendi, mano 3, 2, 1 Ele ficou tudo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma toalha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas e três Constrói, carai, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimado de suporte Eu tenho título com postline Vira o que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara dos dez anos de corre Tá beidando na minha frente Só rimou a temporada Você é meu saco de bocada Cê sabe, eu sou da tropa do Leléo Mas de criança eu tô apoiando mais do que o Samuel Mas que o Samuel é Mas eu tô... É choice Valeu! Eita, pai! Cadê o FetBot? Em todos os lugares Que é paluco dos racistas Igualzinho o Raposo Tavares Realmente meu dedo zumbi Cê esqueceu que é de zumbi dos palmares Mas agora cê vai perder Eu tô calando um racista com o R.A.B Quando eu faço gol Cê escuta o barulho Se eu quero ir um racista Eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo Tô na ponta direita Seu parceiro Eu sou o Rodrigo Cê não é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther Eu tô sambando na cara Cê tá sambando na cara Só que não tá mandando uma rima Cês sabem que agora o Thiago Já vem te matando nessa disciplina Se o bagulho é futebol Eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinhos Eu vou fazer o hat-trick Vai fazer o hat-trick Aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário Que repete rima Pra minha Tão fraco Aqui cê toma o pau Calma aí Ele é o Vinícius Júnior Mas aqui toma o pau Vinícius Baila de volta pro litoral Vem Ó Meu Deus Aí, Néo Aí Três, dois, um Cê falou de japonês Cê tá no mundo da lua Não tem tabela de cores Numa família de rua O branco e o preto unido Cala o ridículo O branco, o preto e o japa É quem vai tirar seu título Não vai tirar meu título Vocês não tá junto Família de... Tira meu título Eles não tá junto Família de rua Eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior O Néo é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo Que cê sabe Aprendeu comigo Hoje eu sou seu desespero Vamos na contagem então, Cêco Vem com nós Rivas em Três E você é o Ronaldo Cê perdeu no seu aparelho Cê inimigo no eu Cê inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Júnior Faça improvisação Eu vou bailar sim Mas em cima do seu cachorro Rivas em Três Só que, pô, mano Essa rima foi um show de horrores Isso aqui não é Champions League Tá mais pra Libertadores É, o trio que tá aqui não é da favela Hoje os três pretos tão subindo ao topo da tabela Realmente seu pior inimigo aqui é o seu joelho Cê sabe que agora eu te rimo, né, mano? Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Você sabe que cê não sustenta Também pesando 300 quilos Me responde Que joelho que aguenta? O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão É o passar dos anos Branco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três preto unido Tão ganhando A dona É Uou, 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 uou Demorou, JP Aí, aí Rivas em Três Dois Apolo Só o JP rimou Acho que os outros dois tavam alado Qual foi cê tá olhando Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxa E ainda comemoro no Alam Prado Barulho, barulho pra batalha Muito barulho, barulho Nessa vibe do palco da aldeia Eu me sinto até em Itaquera Solta o fuzil Na mão do Prado que ele não é Eu vou arremessar esses MC pra galera O trio do girassol Tampouco o trio das motosserra O trio da motosserra Que vai perder hoje ou amanhã Como sabe que é o trio do girassol Satisfação, cê é meu fã Essa parada, então eu vou matar Na minha frente, você vai parar O Prado grito é MC Tentacara Eu sou o Matéia Ele é girassol, tá ligado meu mano Só que agora cê se... No que tá, eu fiz nesse girassol Nasceu comigo, ninguém pode Cê tá ligado? Mano, que tremor feio Hoje trombão com o menino Com o seu cabelo Vou te bater no meio Mas cê vai perder Não adianta nada meu parceiro Se não tem rima, postura E também não tem proceder Hoje cê vai ver Por isso eu vou te dizer E parte no meio A metade da metade do guri Rima mais que você Foda-se porque não deu pra vender O que adianta é ter rima bem mais E todas as suas rimas vão ser só clichê Hoje cê vai perder Pra ter esse cachorro que é da favela Pega a visão Que o caramelo veio hoje Só pra matar a cruela Não demorou Só que felizmente tá ligado meu parceiro Que agora você se matou E aí vai matar os MC Pra mim é comum Hoje a cara de São Paulo Tá com mó cara É porque você só rima bosta O prato te quebra Tipo o terror da resposta Você não entendeu Que os moleque eu tenho Eu tive nascendo E a coincidência que eu vou ver morrendo também Foda irmão Sei que cê rima com seu coração Eu já falei várias vezes Que eu sinto orgulho De ser da sua geração E é isso Não importa o que aconteça Aqui você vai perder Desculpa Prado Mas agora eu te mostrei Que realmente é a cara de SP Esse ataque já tá até manjado Mas mano vai vendo Que eu acabo contigo Que eu fosse haver se improvisado Cê quer falar o que 90 Vai pra merda Ele é a cara de SP E você é a cara do freguento Cesar E você é a cara do goza Com o pau dos outros Esse cara não entende Que Sendergroud Não é vindo do esgoto Cê não entende de nada Por isso hoje Eu me torno rei Cruella de Rio Matando esses cachorros Usando a pele De quem já matei Ei, que usa a pele Que é de um dá-mata O que eu conheço Parceiro é a sua bota E quando eu tô É pra briga Todos vira-lata E aqui você nunca que brota Não tem problema, moleque Agora você vai se fuder Porque na realidade Você é a cara da sua cidade Meu, vai saltar pra na cara Não, você não é Mas o cara quer falar do Cesar Não me estressa Aí ele me bateu tanto Que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Cachorro que late mudo Meu Deus do céu Cadê os bate-bate Caralho É isso É isso E aí meu mano Você acha que isso pode? Dá sua opinião aí Comenta aí embaixo com nós Estaremos conversando com vocês Então eu agradeço desde já Quem fica até aqui o final Quem vê tudo, mano Você é o cara Você que fica aqui até o final do vídeo Cesar Zica, mano Muito obrigado Aproveita por favor Dá uma força lá nos links aí Da nossa Da nossas redes sociais Porque isso muda pra caramba Isso fortalece pra caramba A nossa caminhada Muito obrigado aí A vocês que estão fazendo isso certo Fazer acontecer E vamos na meta de um milhão Né meu mano De compartilha esse vídeo aqui Chama mais pessoas Chega, chega, chega Pra curtir o bagulho E a gente vai bater um milhão E vai ser uma meta muito louca Obrigado meus manos Satisfação Até amanhã No próximo vídeo É nóis